Música Relatório sobre a judicialização na saúde aponta crescimento de aproximadamente 130% nas demandas de primeira instância entre os anos de 2008 e 2017. Onde estão os maiores conflitos? Na área pública ou privada? E a reforma da Previdência, tem algum efeito sobre essas demandas judiciais? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembagadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade. Ela é magistrada há 34 anos e já passou por quatro comarcas, Andradas, Rio Casca, Coronel Fabriciano e Belo Horizonte. Está aposentada há três anos e preside ainda o Fórum Permanente da Judicialização da Saúde no Estado de Minas Gerais. É também professora universitária de Direito Processual Civil. Doutora Vanessa, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Recebê-la meu. Olha, obrigado. Nós temos aqui também... Aliás, hoje nós não temos o quadro Pensamento Universitário, que estudantes me ajudaria a entrevistá-la. Mas temos o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos prospectadores. Pois bem, o relatório que eu citei há pouco sobre a judicialização apontou esse crescimento de 130% entre 2008 e 2017 na primeira instância. Isso é um problema para a administração pública ou para o judiciário? Olha, eu considero um problema para a administração pública porque demonstra a ineficiência na gestão pública, a gestão na saúde. Essa gestão não está sendo bem dirigida, o governo precisa repensar e algumas medidas que estão sendo tomadas, nós vemos que poderiam ser evitadas se a gestão pública na saúde merecesse uma atenção maior do poder público. Por exemplo, quais são essas questões que a senhora destacaria aqui para a gente? Olha, eu destaco muito a questão de medicamento na saúde pública. O medicamento é um dos principais produtos que entram na judicialização da saúde. E nós sabemos que o medicamento judicializado sai muito caro para a gestão pública. Que não é feito de comprar coletiva, né? Um caso que eu posso, que eu estou me lembrando agora, que eu posso contar, um medicamento que na saúde, na judicialização, saiu por 5 mil reais, uma ampola apenas. Quando o governo resolveu colocar nos protocolos e fez a licitação para inserir esse medicamento, ele saiu por 500 reais. Ou seja, coletivamente? Coletivamente, o povo sai ganhando e a administração pública também, porque pode administrar melhor o seu orçamento. Porque o critério do judiciário para discutir essas questões é bem pacificado, é a Constituição. É, o critério é a Constituição e entram principalmente os princípios constitucionais, da dignidade humana, do acesso à justiça e outros mais que são importantes nessa questão. O critério do judiciário é básico, né? É básico, é fundamental. É básico, é uma clausa pétrea, que nós costumamos chamar assim de termo jurídico, né? Agora, doutora Vanessa, os gestores, prefeitos, governadores, enfim, os governos reclamam que isso causa um desequilíbrio na administração pública, à medida que, ao atender essa demanda judicial, eles deixam de atender outros em outra ponta, quer dizer, causam desequilíbrio. Como é que a senhora avalia essa reclamação? É, se formos ver tecnicamente, realmente acarreta um desequilíbrio. Mas o problema desse desequilíbrio não pode ser imputado ao judiciário, porque o judiciário tem que atender as demandas que lhe são levadas. Esse problema de desequilíbrio é do governo. Ele é que tem que administrar isso. E a decisão do judiciário não é tomada sem critérios, só com base na Constituição. Busca-se também aspectos, critérios técnicos para balizar essas decisões. Buscamos, inclusive, hoje nós temos, até já há bastante tempo, notas técnicas do NATS, que é um núcleo de atenção à saúde, núcleo técnico, que coloca à disposição do judiciário elementos técnicos que ajudam, subsídios que ajudam o juiz a decidir de acordo com aquilo que é colocado. O exemplo, por exemplo, é quando se é disponibilizado um medicamento pela justiça. E, no entanto, uma nota técnica vem, posteriormente, demonstra que aquele medicamento não tem eficácia, já não está mais, não é o melhor, existe, por exemplo, um genérico, que é muito mais barato. Com base nessa nota técnica, a própria jurisprudência do tribunal muda e passa, então, a não adotar aquele medicamento. Porque existem outros que podem ser adotados. E em relação também, com relação a outros procedimentos mais complexos, uma cirurgia, também pode-se pedir uma perícia médica para tomar essa decisão? Pode, é mais raro, mas pode. O judiciário, ele se utiliza de todos os meios legais que são colocados à disposição dele. Tem, inclusive, peritos dentro do próprio tribunal e ele se utiliza desses meios. Muito bem. E hoje o governo tem dito, o atual governo, que a redução da judicialização é um dos pilares da reforma, a redução da judicialização é um dos pilares da reforma da Previdência. Eu gostaria que você comentasse isso, mas no próximo bloco, vamos fazer um intervalo. Pois não. Em um minuto, a gente volta. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos discutindo o crescimento da judicialização na saúde e os efeitos de uma provável reforma da Previdência sobre essas demandas judiciais. A nossa entrevistada é a desembagadora Vanessa Verdolin Hudson Andrade, que é presidente do Fórum Estadual Permanente da Judicialização da Saúde em Minas Gerais. Doutora Vanessa, deixe-lhe para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa provável relação e efeito da reforma da Previdência sobre a questão da judicialização da saúde, destruição de medicamentos. Como é que a senhora está avaliando esse debate aí? O secretário da Previdência afirma que a intenção não é reduzir a judicialização da saúde, mas na exposição de motivos está a redução na judicialização. Eu, como professora de economia, eu me sinto obrigada a falar sobre essa questão de orçamento da seguinte forma. O orçamento da Previdência realmente é deficitário, mas o orçamento da Seguridade Social é superavitário. Esse superávit poderia estar servindo à Previdência, porque a Previdência na Constituição, ela está dentro da Seguridade Social conforme artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Se ela está dentro da Seguridade, o orçamento da Seguridade deveria estar também inserido na Previdência Social para que pudesse haver uma maior eficiência, uma maior eficácia no atendimento previdenciário. No entanto, são separados os dois orçamentos. E o que acontece? O orçamento da Seguridade, que é superavitário, ele pode ser, eu não digo manipulado, ele pode ser desviado legalmente, porque existe lei que o permite, para atendimento de outras áreas consideradas prioritárias. Então, ele pode ser retirado da educação, da saúde, 30% para outras áreas. Se isso não ocorresse, se estivesse sendo colocado dentro da Previdência, talvez não fosse necessário, não fossem necessárias outras medidas e talvez não houvesse esse déficit que estava ocorrendo. Outros arranjos fiscais e econômicos. Agora, voltando a professora de Direito Processual Civil também, impedir o acesso à justiça também seria outra violação, né? É, a cláusula que é pétrea, o acesso à justiça está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, é uma cláusula pétrea que não pode ser modificada através de uma emenda. Então, eu tenho a impressão que se ela passar, ainda vai haver uma ação de inconstitucionalidade, alguma coisa assim. Uma outra judicialização, porque tem exame no trabalho. Isso, mais uma judicialização. E ocorre outra coisa também. Cabe ao judiciário não só aplicar a lei, como também interpretar a lei. E ao judiciário cabe interpretar até sobre essa modificação que vai haver na Constituição Federal, se for aprovada. Muitas vezes a gente vê o judiciário sendo muito responsabilizado, ora pela amorosidade, pelo excesso da carga processual, ora pelo ativismo, pela judicialização. Na área da saúde a gente ouve muito isso, também na área política, né? Na verdade, o que a gente percebe é que se houve alguma falta lá atrás, seja no Legislativo, depois no Executivo, alguém tem que cobrir essa lacuna, né? Na realidade, não há ativismo do judiciário na área da saúde. O que há é um trabalho efetivo e de decisão de demandas que precisam ser decididas se o governo não propicia a saúde da forma adequada ao cidadão. O cidadão necessita de ter saúde, necessita de ter a vida preservada. E o judiciário, ele tem que fazer esse papel, ele não está julgando, aliás, ele não está administrando, ele está julgando para suprir a falta do administrador. Mas quando se trata de administrar, ele não pode. Ele não vai, por exemplo, entrar no orçamento, vai decidir como deve ser o orçamento, como eu disse, pode até haver uma interpretação. Não, o orçamento da seguridade deve entrar no processo para suprir essa lacuna. Isso não cabe ao judiciário, isso cabe ao governo. Mas o judiciário pode, muito bem, exigir que dentro de um processo, o governo, Estado, União, município, faça prova de que aquele orçamento não comporta aquela despesa. O judiciário pode exigir essa prova e não apenas a afirmação de que o orçamento não comporta a despesa. E essa é uma base do Estado de Direito, não é só até destacando, por exemplo, a importância que a saúde tem no direito constitucional do Brasil. Agora, a palavra, o neologismo, que a gente mais ouve nesse debate da reforma da Previdência é a chamada desconstitucionalização. O que que vem a ser isso? É, é precisamente a adoção de medidas para que não seja necessária a judicialização da saúde, para que não seja necessária tanta medida levada ao judiciário, bilhões de processos dentro do judiciário, ele decidindo sobre a saúde, isso daí, há um desvirtuamento na realidade de atribuições dentro dos três poderes. E uma vez que é feita a desconstitucionalização, retirando esses princípios de direitos de base da Constituição, nós vamos quebrar realmente, então, toda essa base da função do próprio governo, de cuidar do cidadão, não é? Isso, nós temos que ver que cada um dos três poderes tem as suas atribuições. E a atribuição administrativa é a do governo, é essencial. Ele tem, sem dúvida, como parceiro aí o legislativo, porque as leis dependem do legislativo, mas isso é um trabalho que deve ser feito na administração pública. Exatamente. Voltando, então, à questão da judicialização, na área especialmente de medicamentos, existem regras que exigem condições para que a pessoa realmente possa ingressar na justiça e dela ser beneficiado, não é? É. O que nos preocupa muito, mas muito mesmo, são algumas ações temerárias que são dirigidas até por laboratórios que tentam colocar no mercado alguns produtos, alguns medicamentos de valor altíssimo, de alto custo, através do judiciário. Para isso, existem essas notas técnicas que nós falamos do NATS, que vem auxiliar o juiz a ver ali, a conseguir distinguir o que é e o que não é correto, o que é e o que não é verdadeiro e o que é que a gente pode contar como eficácia dentro da saúde, dentro dos medicamentos. Para não participar dessa armação de outros serviços. Inclusive, eu entendo que esse artigo sobre a inclusão do judiciário dentro e a administração colocado nesse artigo para reduzir a judicialização da justiça, aparentemente limitando a ação do judiciário, nada mais é do que a adoção no Brasil do que um princípio muito antigo, que é aquele que fala que a eficácia do governo depende precisamente daquilo que é distinguido dentro do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Dentro do orçamento, está certo, dentro do orçamento. Mas como limitar a ação do judiciário para distinguir dentro do orçamento o que foi aplicado correto, o que não foi aplicado correto? Isso daí foge muito à regra. Então, eu tenho a impressão que a partir do momento que o próprio governo estabelecer regras mais amplas, mais rígidas, tudo bem, mas que sejam mais amplas para absorverem a demanda do mercado da saúde, eu tenho a impressão que isso pode melhorar muito. Inclusive, uma das coisas que pode ser feita é a inclusão de um número maior de medicamentos na relação de medicamentos do SUS para que seja reduzida a judicialização. Se ele atende com o maior número de medicamentos, ele vai pagar menos, porque é feito mediante licitação, existem subsídios que vão reduzir o custo desses medicamentos e, com isso, reduz-se o valor gasto com a judicialização. E isso aí cabe ao Executivo Legislativo na hora de fazer a proposta orçamentária e aprová-la. Isso. Muito bem. Doutora Vanessa, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora comentasse para a gente, avaliasse para a gente onde estão os maiores conflitos da judicialização, se na área pública ou privada. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amar. Hoje estamos discutindo o crescimento da judicialização da saúde. E a nossa entrevistada é a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, que é presidente do Fórum Estadual Permanente de Judicialização da Saúde em Minas Gerais. Doutora Vanessa, afinal, a questão da judicialização da saúde, ela se concentra mais nesses conflitos? Na área pública ou na área privada? Atualmente, cerca de 85% da judicialização da saúde está na área privada. Antigamente, era muito mais na área pública. Mas, com o esclarecimento, o aumento de planos de saúde, isso veio acarretar o aumento na área da saúde suplementar, que está sendo muito mais demandada. Isso está na questão dos contratos? Onde é que está? As questões mais demandadas na saúde suplementar se referem à abrangência contratual, àqueles contratos que abrangem só a região e a pessoa quer ser atendida em grandes hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro. Outra questão que é muito demandada, além dos medicamentos, medicamentos é que são mais demandados, principalmente medicamentos novos, medicamentos de altíssimo valor. E também as questões de próteses e outros produtos que são, os nacionais são muito bons, eficazes, mas muitas vezes o médico indica um que seja do exterior e que é considerado por ele. Então, o juiz necessita de um parecer médico, de um parecer técnico. E aí vem o Nats para dizer se aquele que ele está indicando é mais eficaz, é melhor ou não. E os magistrados têm acesso a esses pareceres? Tem o magistrado, ele pode pedir. O acesso, atualmente, ele foi até muito ampliado, porque o CNJ tem um banco de dados, o Hospital Sírio-Libanês tem um banco de dados também, ele tem esse apoio técnico também aos juízes. Agora, Minas Gerais foi pioneira nessa atuação, e o Nats, que pertence ao Hospital das Clínicas do UFMG, em Minas Gerais, ele tem um banco de dados fenomenal com muitas informações técnicas e úteis. O juiz, dentro do processo, ele pode requerer, e a própria parte também pode requerer, que o juiz solicite aquele parecer ao órgão técnico. Eu tenho um dado aqui que das sentenças de 14.775 processos, a maior parte é de medicamentos, 82%, como a senhora disse, em seguida vem os procedimentos, 10%, internações, 5% e insumos, 3%. A questão da tecnologia, também, traz essa dificuldade, às vezes, para conduzir esse processo de judicialização. É, o que acontece é o seguinte, se a tecnologia moderna, ela ajuda muito e traz produtos, medicamentos, que vão ser incorporados de uma forma cada vez melhor, até atendendo a medicina baseada em evidência, né? Que é a coisa que mais norteia aí os pareceres do Naths. Aquilo que é evidente na técnica, na medicina, é que deve ser adotado. Essa incorporação de tecnologias novas, isso também agarreta uma despesa muito grande. Perfeito. Doutora Vanessa, se eu volto esse tema daqui a pouquinho, gostaria que antes a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para nós, por favor? Olha, como presidente do Fórum Permanente da Saúde, da judicialização da saúde do Estado de Minas Gerais, e também como desembargadora aposentada, eu não poderia deixar de falar em um livro muito importante que foi lançado pela Escola Judicial, pela EGEF, do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é o curso de Direito à Saúde, que tem inúmeros artigos, e, aliás, não são nem artigos, nós tivemos o curso presencial e online dentro da EGEF, e esse curso foi, os professores foram trazidos de fora, outros aqui dentro do Estado de Minas, foram escolhidos os maiores entendedores da saúde dentro do Brasil, e nomes que são consagrados aí na saúde e que trouxeram informações importantíssimas e abordam até todos esses temas que nós estamos falando aqui, são abordados nesse livro. Direito, curso de Direito à Saúde da EGEF. Eu acho que seria o melhor livro aí, atendendo até aí a nossa discussão. Uma boa discussão e sempre lembrando que é preciso atualizar permanentemente, né? Doutor Vanessa, uma última questão aqui para a gente encerrar o nosso programa é sobre os efeitos da crise econômica, né? Também, a senhora disse que a área privada hoje sofre mais com a judicialização, mas também o fato de haver uma crise econômica, leva as pessoas a deixarem o plano de saúde e voltarem-se para o sistema único de saúde, o SUS. Como é que a senhora avalia essa situação aí na judicialização? É, isso está realmente ocorrendo. E eu analiso isso com necessidade do povo e que o juiz, o magistrado, ele tem que atender. Chega a demanda, ele deve atender e deve sempre vendo qual é a evidência científica. Se atender ao pedido, a evidência científica estiver de acordo, tudo bem. Agora, sendo mais objetiva aí na resposta, o que acontece? Se a demanda vai mais para a área pública, a área pública também deve atender mais a demanda. Deve procurar instrumentos de atendimento. E é isso o que a gente sempre tem discutido. Por que é que o judiciário é obrigado a intervir na área da saúde? E muitas vezes, até parecendo que está administrando a área da saúde. O orçamento. É a omissão do governo, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Eu não quero generalizar, não, porque eu vejo aí muitos municípios que atendem bem o cidadão e outros que não fazem nada na área da saúde. E isso tem que ser também cuidadosamente analisado pelo magistrado. Perfeito. Nós conversamos aqui com a desembagadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, que é presidente do Fórum Estadual e Permanente da Judicialização em Minas Gerais. E discutimos aí esse processo crescente da judicialização da saúde e os prováveis efeitos de uma reforma da Previdência sobre as demandas judiciais. Doutora Vanessa, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.